Nós já definimos a função exponencial denotada por e elevado a z da seguinte maneira. z é x mais y e isso aqui então é escrito como e na x vezes cosseno de y mais i. Para se chegar a essa fórmula nós usamos simplesmente a intuição, ou seja, não é uma dedução, isso não foi uma dedução. Foram passos que naturalmente conduziram a esta expressão que agora é considerada uma definição de uma função extremamente útil chamada exponencial do número complexo z, que satisfaz todas as propriedades que nós já conhecemos para a função exponencial de números reais. Em particular, nós usamos a fórmula de Euler, que nos diz que e elevado a y é cosseno de y mais i seno de y. Na verdade, este foi o ponto de partida e, novamente, eu friso que isto aqui não é o número E elevado ao número complexo i, y. Isto aqui é simplesmente uma anotação para esta função. Por que nós usamos esta anotação? É porque ela nos lembra das propriedades que nós já conhecemos para a função exponencial em variáveis reais. Tais propriedades são também satisfeitas por esta função. Nós agora vamos dar um passo adiante e definir as funções cosseno e seno complexas. Bom, nós já havíamos visto que se nós escrevermos E na E menos i, y, nós temos aqui cosseno de y menos i seno de y. E, por exemplo, destas duas expressões, digamos, expressão 1 e expressão 2, nós temos que, somando um i2, o que nos dá? E na E na I, y mais E na menos i, y igual a cosseno de y mais cosseno de y é 2 vezes cosseno de y, a parte imaginária dá zero. Ou seja, cosseno de y é igual a 1 meio de E na I, y, mais E na menos i, y. Ou seja, isso aqui é uma maneira interessante de expressar o cosseno e é uma maneira útil também. Porque nós podemos fazer várias manipulações envolvendo esta função trigonométrica real, usando as propriedades conhecidas para esta função exponencial. Mas nós aqui vamos dar um passo adiante. Nós vamos definir a função cosseno de z. Notem que aqui nós temos uma expressão que nos dá cosseno de y, uma função real. Isto aqui agora é uma definição. Então, vou frisar aqui. Esta definição agora me diz que cosseno de z é 1 meio de E na I, z, mais E na menos i, z. Que é uma extensão desta fórmula aqui. É claro que quando z for igual a y, simplesmente eu obtenho novamente a fórmula que eu já conheço. Façamos, agora, se eu subtrair 1 de 2, se aqui eu tinha simplesmente 1 mais 2, façamos agora de 1 menos 2, nós temos E na I, y menos E na menos i, y é igual a... Esses dois termos se cancelam e agora eu tenho 2i seno de y. de modo que seno de y é igual a 1 sobre 2i, E na I, y menos E na menos i, y. E novamente eu farei uma extensão desta fórmula que define seno de um número complexo z. Esta função, então, é definida como 1 sobre 2i e na I, z, menos E na menos i, z. Estas duas funções, cosseno de z e seno de z, são analíticas em todo o plano complexo, porque as funções E na I, z e E na menos i, z também são. Várias propriedades já conhecidas para as funções seno e cosseno reais são também válidas para as suas extensões complexas. Por exemplo, calculemos a derivada de cosseno de z. Bom, usando a definição, nós temos, então, cosseno de z é 1 meio de E na I, z mais E na menos i, z. De modo que agora nós devemos aplicar a derivada a cada uma dessas funções exponenciais. Nós já vimos como se comporta esta função exponencial sob diferenciação. Se comporta da maneira usual. Então, isso aqui resulta no seguinte. 1 meio de I, E na I, z, menos I, E na menos i, z. Ou seja, isto aqui pode ser escrito também como 1 sobre 2I, então, o I vai para o denominador, consequentemente, eu devo colocar um sinal negativo aqui. Então, eu tenho aqui E na I, z, menos E na menos i, z. Bom, isto aqui é simplesmente o seno de z que nós definimos acima. Então, isto aqui resulta em menos seno de z, que é a fórmula usual para a derivada do cosseno. Eu deixo como exercício a verificação do fato de que a derivada de seno de z com relação a z é simplesmente cosseno de z. Várias identidades já conhecidas são também válidas. Por exemplo, nós sabemos que para uma variável real, cosseno ao quadrado de 1θ real mais seno ao quadrado de 1θ real é igual a 1. Nós poderíamos nos perguntar agora se tal relação vale para argumentos complexos. Bom, nós podemos verificar isso. Cosseno ao quadrado de z mais seno ao quadrado de z é, de acordo com a nossa definição, E na IZ mais E na menos IZ dividido por 2 ao quadrado mais a expressão para o seno. Isto, por sua vez, é igual ao seguinte. Eu tenho aqui E na... Bom, primeiro eu vou colocar 1 quarto e aqui nós temos, então, E na 2 IZ mais o quadrado do segundo E na menos 2 IZ mais 2 vezes o primeiro pelo segundo simplesmente mais 2. E no segundo termo nós temos agora 1 dividido por 2I bom, 2I ao quadrado é menos 4. E aqui, então, nós temos E na 2 IZ mais E na menos 2 IZ e agora menos 2. Bom, como eu tenho um sinal negativo aqui e na 2 IZ cancela com este termo e este termo aqui também cancela com este. estes dois aqui se somam então eu tenho 1 quarto vezes 2 aqui eu tenho, então, menos simplesmente menos com menos dá mais 2 isso aqui me dá 1 que é a nossa fórmula usual para a soma dos quadrados de cosseno e seno. Valem também as seguintes fórmulas que são válidas para quaisquer Z1 e Z2. Estas fórmulas também são similares às suas versões reais. nós vamos provar estas fórmulas em outro vídeo.